Eu imaginava que a osteoporose era uma doença apenas que te pegava na velhice. E você pode estar prevenindo desde então. Para você ser um bom surfista e uma boa surfista, é essencial você ter uma vida regrada, saudável. Visite o site da IOF e faça o teste de risco de um minuto. Conheça os riscos e previna-se, hein? Faça como eu. Beat the break.